Voltamos com o Falando Sério e hoje o nosso assunto é cuidados com animais. Nós estamos recebendo aqui integrantes da recém-criada ASPA, Associação de Proteção aos Animais de Sete Lagoas. Agora no segundo bloco temos aqui o José Francisco Alves, é construtor também, membro da diretoria da ASPA. José Francisco, vou te dar as boas-vindas e já vou emendar uma pergunta. Cachorro foge de casa? Sim, existem vários relatos de cachorro que fugiu da casa. Dentro que você ensine ele a não fugir. Você treinar desde pequeno, que ele não pode sair, não pode fazer aquilo, não com agressividade de hipótese nenhuma, oferecendo alguma coisa para ele que faça com que ele fique lá dentro. Mas tem alguns cachorros que eles estão presos sempre e nunca saiu, se abriu o porta, eles vão fugir com certeza. Então por isso que às vezes algumas pessoas que vão adotar um cão que nós não gostamos que fique de corrente, porque às vezes a pessoa não consegue prender o cachorro adequadamente, machuca o pescoço, faz qualquer tipo de coisa. A gente fala, vou fazer um muro, coloco uma tela, que realmente isso aí vai fugir mesmo. Aí a gente faz aquela doação para a pessoa, faz todo o procedimento legal, e quando chega eles avisam que fugiu o cachorro. Com certeza, a intenção do cachorro, você não acostuma, ele vai fugir mesmo. Agora ele pode fugir também por maus tratos? Sim, isso é o que mais acontece. Que aí, se maltratar, aí sim. Ele vai preferir ficar na rua. Qualquer coisa que acontecer, ele vai fugir. E esse maus trato aí, acontece diversos, quando a gente vê relato em todas as partes aí, muito cachorro, muito cão maltratado, que ele chega na rua, quando você aproxima dele, ele já sai correndo, porque achando que você tem que ir para maltratar, ah, não, você está querendo ajudar ele. E isso aí, ele imagina dessa forma. Olha, antes que alguém diga que eu possa ser insensível, não pensando nas crianças e pensando só em cachorro, eu jamais dei um tapa nos meus filhos. E não acho que essa seja a forma de educar ou de punir. Então, da mesma forma, como eu não consigo entender como um pai ou uma mãe bate num filho que ele, teoricamente, desejou tanto colocar no mundo, eu não consigo entender uma pessoa que pega um cão, leva para casa, cuida dele e bate, e maltrata. Então, agora, existem reações, né? A criança pode até não reagir a uma violência doméstica, mas o animal certamente vai reagir, não é? Sim. O animal, no caso, a gente até prefere que as pessoas disciplinem o animal com o jornal. Dobre o jornal e bata do lado dele, que o animal tem medo de estralo, de barulho. Aquele vai reprimir ele em qualquer coisa que ele faça. Não bater no cão, isso não pode fazer de hipótese nenhuma, porque o cão está lá para ser seu amigo, e quanto mais você aproximar dele, melhor ele vai ficar com você. Então, aquela criação daquela forma vai ser ótima, todo o que você precisar do seu cão, ele vai estar lá próximo de você, ele vai obedecer você, até mesmo no piscinho que você vai fazer, ele sabe que está errado. Os meus cãos, por exemplo, né? A proposta, você tem quantos? Desculpe interromper. Eu tenho três, né? Em casa. Tem um que é deficiente, que nós estamos tratando esse também em casa, e outros, por hora que a associação trata, né? Então, no caso dos meus, eles entendem tudo. Se ele fez qualquer coisa errada, eu já chego, quando eu chego lá e saiba que eu fiz alguma coisa errada, que ele já funcionia, fica na pera. O seu olhar já é suficiente. É, ele já chega e fala, você fez alguma coisa errada, vamos procurar o que tem. Aí procura alguma coisinha rasgadinha, vai conseguir encontrar. Um chinelo comido. É, isso, eles falam. Mas por isso aí, você chega e fala, não pode fazer, esconde, né? E aí pronto, né? Aquela fase ali, você chega no reprime, na hora, né? Que eu atravessa de falar, você não poderia fazer isso. E eles entendem, né? As pessoas, não é só os meus, não todos os cães. Se fazer dessa forma, eles entendem sim, você, né? Corrigir. Porque ele, sabe, o cão for bem tratado dentro de casa, ele realmente é um excelente amigo seu. E não vai fugir. Não vai fugir. Isso não recebeu. Agora, Nina, se é que eu entendo alguma coisa de gato, o gato não foge de casa, né? Ele se acha o dono da casa. Não, muito pelo contrário, né, Bozão? Foge. É, foge. Foge. Gato, ele foge muito mais do que o cão. Essa que é a verdade, tá? Interessante. É, na... Porque diz que o gato se acha o dono da casa, né? Com certeza. Mas por ele se achar o dono da casa, exatamente por isso que tem que ter muito cuidado com o gato. A gente até recomenda, até não, a gente recomenda, quem quer gato, quem gosta de gato, tem que ter lá, para não perder o seu gato. Por quê? Porque o gato, ele já é um animal independente. Ele já tem aquela questão dele ser mais independente do que o cão. O cão, ele é mais próximo a gente. Mais caseiro. E mais caseiro. Isso. O gato, não. Ele, por esse fator de independência, ele foge, ele vai na rua, dá passeadinha dele, e ele atravessa a rua correndo, só que ele corre os mesmos riscos, né? Que um cão corre a mesma coisa, entendeu? É, tem um detalhe, um gato consegue escalar um muro, não é qualquer cachorro que consegue. Exatamente, entendeu? E é muito mais difícil, Rosalvo, você capturar um gato que fugiu... Ele é muito arisco, né? Isso, é muito mais difícil. Eu, por exemplo, eu tenho 12 gatos. Estamos com... Quantos são os que a Sueli resgatou da última vez? Cinco. É, então nós temos 17 gatos na associação hoje. E esses gatos, eles não fogem do lar temporário, porque tem muitas árvores, né, no terreno, então, e o muro é alto, entendeu? Mas eles sobem nessas árvores, só que como assim, eles já estão acostumados com o ambiente, e é um lugar que não tem movimento de carro, então a gente não teve nem como ter lá, não tem nem como tentar ter lá por causa das árvores. Então, eles estão seguros. Eles dão as voltinhas nas árvores, no telhado e tal, e voltam. Mas o normal de uma pessoa que tem gatos dentro de casa é telar esse ambiente, porque senão você perde o gato mesmo, porque ele vai dar a voltinha dele, e se ele for um gato bonito, alguém vai pegar. Do contrário, ele vai correr os mesmos riscos de sofrer maus-tratos que um cachorro corre. Bom, vamos dar ligeiro, vamos falar da caminhada? Vamos, vamos falar da caminhada. Eu já vi muito falarem em caminhada, quer dizer, caminhar com o cachorro, só que vocês não têm o NH. É caminhada, porque vocês colocaram o gato, e ficou até bacana, né? Então, a gente vai estar na nossa caminhada, dia 28 do 8. É um domingo, né? Num domingo, vai começar às 9 horas da manhã, na Lagoa Paulino, lá na Praça do Carmelo Mota, Praça da Feirinha. Ali na Alameda da Feirinha. Isso é. Igual eu falei com você, a gente vai ter o evento na feirinha mesmo, e vamos fazer o trajeto, né, dos animais ao redor da lagoa, que será uma volta, pra não cansar os animais, né? Então, isso é só uma volta na lagoa. Fazendo, a gente vai começar na feirinha, fazer o contorno da lagoa, voltar de novo pra feirinha. Aí lá a gente vai contar com 4 bandas, que são a Legião 5, Sincronia, Pop Up Nandelange, e... Qual que é a outra? Tribo Urbana. Os bichinhos não ficam estressados, não, com tanta música? E a Sincronia. Os bichinhos não ficam estressados com tanta música, não? Não, eu acredito que não. Vocês vão estar num ambiente aberto também, né? Isso, é isso. É só uma volta em torno, né? Isso, que depois vai sair, né? E depois que chegarmos lá, já está iniciando, né? Quer dizer, os donos que quiserem ficar com os bichinhos. Fiquem, podem ficar. Se ficar estressados, vai pra casa. Vai pra casa e voltam. Depois deixam seu cão protegido e voltam. Exatamente por isso que a gente optou por fazer a inscrição no dia, Rosalba. Porque a gente recebeu muito, muito... Pessoas nos comunicaram que eles iam fazer a caminhada, porém iam levar os animais pra casa e voltar pro evento, né? Ou outros que nem vão levar animais, né? Preferem, né? Participar, mas sem levar animais. Então nós vamos fazer a inscrição no dia mesmo da caminhada e é isso. Vamos ter, vamos fazer esse evento. Eu queria até deixar aqui claro, Rosalba, que o evento da Aspa 7, a caminhada, ela não só é direcionada pra receber doações pros animais resgatados das ruas de Sete Lagoas, como principalmente, Rosalba, pra conscientizar o município de Sete Lagoas da questão de animais abandonados na cidade. Pois é, Nina. Então vamos entrar nessa questão que é séria e delicada ao mesmo tempo, né? Porque, veja bem, vocês, cidadãos, estão assumindo uma responsabilidade que não precisavam de acolher animais levar, falando a verdade no lucro, levar doenças pra dentro das próprias casas, né? Porque a verdade é essa. Vocês não sabem que tipo de doença estão levando pra dentro de casa, né? Só que existe também o poder público que é corresponsável por isso, ou tiraria até o cor, que é responsável por isso, né? Existem, existem os centros zoonoses e tudo mais. Qual é a relação hoje da Aspra com os centros zoonoses, por exemplo? Então, a nossa, a ideia da Aspa 7, desde o primeiro minuto que nós decidimos fundar a Aspa 7, foi com o intuito de nos unir aos zoonoses, trabalhar junto com os zoonoses, a questão da castração gratuita. Por quê? Porque, o que acontece? Nós entendemos o seguinte, zoonoses não foi criado para tratar animais da população. isso não existe. Se você pode ter um animal, tenha um animal. Se você pode cuidar do seu animal, tenha um animal. E arque com a despesa que isso vai gerar. Exatamente. Arque com a despesa que isso vai gerar. Por quê? Porque nós entendemos, Aspa 7 entende o seguinte, que existem 100% de culpa do que acontece hoje em relação aos animais dentro de Sete Lagoas. 50% poder público, 50% população. Exatamente. Por quê? Porque os animais que nós resgatamos, Rosal, ele já teve um dono. Não foi o poder público que pegou aqueles animais e soltou na rua. só que a gente está encontrando uma certa dificuldade de conscientizar essas pessoas. Ou seja, a população de que isso. Não somente o poder público é culpado. Hoje nós temos um zoonoses fechado para resgate de animais por uma liminar. e com isso a prefeitura não pode usar a carrocinha para resgatar certos animais. Eles só podem fazer isso. Foi eliminar um juiz? Isso, exato. Um juiz local? Isso, exatamente isso. Então, com esse fechamento de resgate para animais de rua, o que aconteceu? Triplicou o acúmulo de animais abandonados nas ruas do município. Por quê? Porque se não existe zoonoses para resgatar o animal, para fazer um tratamento para poder fazer uma doação desse animal um futuro ou mesmo eutanasiar como muitos dizem, que o zoonose estava eutanasiando porque eu não posso provar que isso estava acontecendo, acontece. Pede-se a consciência de que então vamos soltar na rua. a população vamos soltar na rua. Eu tenho uma cadela, ela pegou cria, não achei que ia adotar os animais, então eu vou soltar os filhotes na rua. E isso foi só, isso está só crescendo. Então, onde é que fica a responsabilidade do município num todo nisso tudo? Então, as facetes ela veio com o intuito de quê? De trabalhar essas duas questões. Tanto o poder público, trabalhar junto ao poder público, como junto a população em termos de conscientização. Gente, a realidade é a seguinte, hoje nós temos mais de 40 mil animais dentro do município do Sete de Lagoas sem ajuda nenhuma, nem do poder público, nem da população. São abandonados à própria sorte. São abandonados à própria sorte. Estão sendo atropelados, são adoecendo. Exatamente. Provocando acidentes. Exatamente. É isso tudo. Igual o que a Nina falou, é a coisa mais correta que tem. hoje nós na Casa Animal a gente vê o porquê que talvez até o promotor tomou essa decisão e a gente vê que os onoses pegando o cachorro, né, e pegando o cachorro que a população vai jogando na rua e colocando lá, colocando, um dia não tem mais controle, não tem como. A mesma coisa é os resgates da gente. Algumas vezes nós suspendemos os resgates porque não tem uma sede. Essa sede também vai ter um limite se nós não conscientizar essas pessoas que realmente eles têm que se responsabilizar pelo seu cão, né, procurar associação, procurar alguns locais para quê? Para pedir uma ajuda para a castração daquele animal, aí a gente vai prontificar, para ajudar, para fazer da melhor forma. Isso vai evitar que o cachorro procure e vai ir se aumentando. A mesma coisa a situação. Então o poder público, igual a Nina falou, realmente tem a sua responsabilidade, a população também tem a sua responsabilidade, porque ao pegar um cãozinho e levar para a sua casa, você sabe porque você está levando uma responsabilidade imensa de tratamento, veterinário, educação, como vocês falaram, alimentação, tudo. Aí a mesma coisa que você abordou, Rosalva, aquela situação do cachorro, que a gente fala de grande, pequeno e médio porte, a gente não fala de raça, o cachorro, né? Então um cachorro de grande porte, sim, a pessoa deve saber que hora que aquele cachorro quer brincar, não força a brincadeira com ele, que mesmo sendo dócil, uma hora, ele não tapa aquilo, né? Então ele toma muita cautela. Alguns cachorros são mais violentos porque é a mesma coisa que falou anteriormente, é a criação, a criação da criança junto com os pais, que os pais são mais violentos, que agridem, que fazem isso aqui, vai tornar a criança mais agressiva. Em termos do câncer, a mesma coisa, né? Então os relatos. Nesse caso, eu acho que realmente é conscientizar, gostar, colocar a pessoa, a pessoa que é adotora tem que gostar do animal, mas é gostar mesmo, não é só aquele gostar, que está bonitinho, quando cresce, não, não gosto mais não, é ter que gostar. Então tem que ser dessa forma. Lembrar que um dia vai crescer. Vai crescer, com certeza. Uma curiosidade, Nina e José Francisco, um pouco que eu conheço, é muito comum a pessoa comprar um filhote de poodle já com o rabo cortado ou imediatamente mandar cortar o rabo. Como anda isso? Isso é permitido? É proibido? Existe legislação para isso? Existe, é proibido, hoje existe uma lei que proíbe esse tipo de mutilação, então é proibido. Mas assim, pelo pouco que você já me conhece, Rosário, você sabe que eu olho muito o lado humano, então é tudo uma questão de humanidade, isso é tudo uma questão de humanidade, é o que eu te falei. Hoje, a gente ainda encontra pessoas que fazem isso. Por uma questão estética. Por uma questão estética. Acha que vai ficar mais bonitinho. Isso, exatamente. Para mim, que sou protetora, e para o animal, isso é uma mutilação. Mas infelizmente, é uma coisa que, independente de ter lei ou não, isso ainda acontece, isso vai continuar acontecendo às escondidas. É uma coisa que a gente não pode ter um controle para falar, é proibido e pronto resolver o problema. Não é assim. Isso, não é assim, exatamente. Então assim, as pessoas dizem, a gente está com um problema sério na Aspa 7, uma preocupação muito grande com a questão das denúncias de maus-traços dentro de Sete Lagoas. A gente tem recebido muito pedido de denúncia de maus-traços em animais. Por quê? Porque as pessoas estão visando a Aspa 7 como uma ONG que está assessorada pela prefeitura. E desconhece, é muita gente, inclusive gente destruída, Rosalvo, desconhece que dentro de Sete Lagoas, nenhuma ONG que tem duas dentro de Sete Lagoas não tem ajuda pública. E não tem poder de fiscalização. E não tem poder de fiscalização. Exato. E o que acontece? E o que é pior? Nós até temos uma ajuda, estamos recebendo uma ajuda muito grande, sabe, dos policiais do meio ambiente aqui de Sete Lagoas, nós é super atenciosos e dispostos a nos ajudar com a questão dos maus-traços animais. Só que acontece, são raríssimas as pessoas que fazem denúncia para nós, falam, Nina, olha, tem um cachorro que está sofrendo maus-tratos. Eu falo, tá, você sabe que tem que fazer um boletim de ocorrência? A hora que fala isso, Rosalvo, aí não faz. Não quer se envolver. É, porque vai ter que assinar isso. Exato, não quer se envolver. Então, assim, a gente tem N problemas dentro de Sete Lagoas para tentar conscientizar, Rosalvo. Olha, é duas coisas na causa animal dentro de Sete Lagoas. É a conscientização em primeiro lugar, poder público e população em índices assuntos. E o principal, gente, castração gratuita pela prefeitura. Não tem outra solução para, pelo menos, tentar amenizar a quantidade de animais. Controlar a população, né? Exatamente. Fazer um controle da população, né? Isso, exatamente. Aumentando assustadoramente. E castração não é um procedimento agressivo, né? De forma alguma. Nunca, jamais. Castração, Rosalvo, é uma questão de, por exemplo, a gente vai ter uma, nós conseguimos, a Sete Lagoas ganhou algumas castrações gratuitas de voluntários de Belo Horizonte, através de uma de uma protetora ativista, a Val Consolação, que vai nos ajudar alguns veterinários virem aqui em Sete Lagoas, se disponibilizar, virem aqui em Sete Lagoas para fazer algumas, poucas castrações para nós, no intuito de nos ajudar a diminuir pelo menos um pouquinho do nosso sofrimento. Seriam machos e fêmeas? Isso. E o que acontece dentro disso, desse contorno? Olha para você ver, uma veterinária, ela consegue fazer seis castrações em um dia, em um único dia, ela consegue fazer seis castrações. Uma pergunta de quem não entende do assunto, e nós já vamos sinalizar também, falando em castração. Não existiriam meios, por exemplo, de suspender o cio, porque aí resolve o problema, não havendo cio, não há reprodução. Existem, existiriam meios de se fazer isso? Existem vários meios, esses meios não é adequado, porque alguns meios provocam até câncer nos animais. por meio de medicamentos. Sim, sim. Isso aí não é eficaz. Aí há efeitos colaterais, então haveria risco. Então, com certeza. A castração, eu acho que hoje, em sete lagos, por enquanto, deveria ter, eu acho que 50 castrações por mês, já começava a resolver um pouco, até nós chegarmos a uma meta maior, para diminuir realmente essa população. Bom, em humanos, no meu caso, eu fiz vasectomia, a mulher faz ligação de trompas. É algo semelhante no animal? Não, no animal, seria no caso a vacina, que é no caso o controle do cio, a vacina, porém, não é recomendado, porque ela futuramente, com certeza, ela vai dar câncer no animal, inclusive a gente já teve animais resgatados com câncer, com vários tumores, provavelmente por causa desse tipo de coisa. Então, quem tem uma fêmea em casa hoje, não quer correr o risco de ela engravidar. Castração. Não recorrer à suspensão do cisco. Castração, Rosalvo. E não tem aquele negócio de falar assim, ah, não, quero uma cria. Não existe isso, é castração, porque cada cria de um animal, entendeu? É aí nove, dez bichinhos, entendeu? Que você doa, ou que você vende, ou que você faça o que for, entendeu? Que você não sabe se amanhã ou depois vai estar na rua de novo. E vai multiplicar, vai exponenciar. Porque cada um vai dar mais um. Exatamente. Exatamente. Bom, nós infelizmente chegamos ao final do programa. Ô, Nina, contatos, quem queira fazer qualquer tipo de contato com vocês, quais os meios? Nossos contatos são pela, pela nossa fanpage, que é a Aspa 7, né, no Facebook, tem o nosso site também, e tem o nosso Instagram, que tem tudo lá na Aspa 7. É só entrar lá no Facebook, na página da Aspa 7, que tem todos os detalhes lá sobre a Aspa 7, sobre a caminhada, nosso evento, nossos patrocinadores, tá tudo lá. Bonitinho. Telefone pra contato, nós não temos, várias pessoas perguntam pra gente, nós não temos por quê? Porque nós não temos sede. Tem uma sede. Então, telefone pra nós não vai resolver o problema dos animais. então, é isso. Então, é pelo Facebook mesmo o nosso contato lá. Bom, Zé Francisco, agora existe a associação, quem sabe buscar uma sede pra ela, Com certeza, né? Próximo passo. Nosso objetivo é correr atrás, né? E agradecer você por essa oportunidade, você vai, né? Vai ajudar a gente bastante. Bom, eu cumprimento a vocês, extensivo a Quênia, que participou no primeiro bloco, por esse trabalho magnífico que vocês fazem. Eu não sei se eu teria essa disponibilidade, mas é bom. O mundo é melhor que existem pessoas assim. Então, vocês continuem com esse trabalho bonito e sempre que precisarem divulgar algum evento, a porta está sempre aberta aqui. A gente que te agradece, Rosalvo. E não vamos esquecer da rifa. Com certeza. Vamos te lembrar. Obrigada, viu? Assim que estiver pronta a rifa, a gente vai... Faça contato comigo. A gente vai fazer o contato. Exato, tá bom? Vamos escolher um animal para poder te usar. Muito obrigada, viu? Recebemos aqui a Nina, Abreu e o José Francisco Alves. No primeiro bloco, tivemos a Quênia Lisboa. São integrantes da recém-criada ASPA, Associação de... ASPA 7. ASPA 7. Associação Protetora de Animais de Sete Lagos que estão divulgando a Cão Miada, dia 28 de agosto, na Orla da Lagoa Paulina. O Falando Sério de hoje fica por aqui. Temos um novo encontro na próxima semana. Até lá.